Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? É com a graça de Deus que eu trago mais um programa Histórias Internas pra vocês E hoje eu tenho uma história bem interessante Lembrando a vocês que vocês podem mandar suas histórias aqui pra mim também Que eu leio e dou a minha opinião pra vocês O e-mail pra vocês mandarem é historiasinternas.outlook.com Vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês podem mandar suas histórias pra mim Que eu vou ler elas com o maior carinho E dar uma opinião que seja, no mínimo, auxiliadora, tá ok meus irmãos? Não deixem também de clicar no site da Apoia-se Toda e qualquer doação feita pra rádio, auxilia muito meus irmãos Se vocês gostam do conteúdo que é realizado aqui, nos auxiliem Bom, vamos lá Meus irmãos, hoje eu trago uma história Que o rapaz pediu pra eu não... Simplesmente não dizer o nome dele, que ele pediu aqui Ele não chegou a trocar o nome Então eu simplesmente vou omitir O nome dele também não aparece muito na história Então, vamos lá Salve João, tudo na paz? Gosto muito do trabalho que você realiza E esse trabalho, o seu trabalho e o trabalho de outras pessoas Me inspiraram a fazer um contato com a espiritualidade Só que de uma forma muito diferente Hoje, eu entendo que a forma sadia do contato com a espiritualidade É o melhor caminho Seja ela através de qual for a religião Conforme você mesmo fala, João Mas antes, eu queria montar um canal no Youtube E queria fazer como se fosse contos de terror E... E como? Peraí E tentar seguir o padrão Um pouco do padrão de terror Dos filmes americanos Infelizmente, eu estava influenciado na época Peguei a minha câmera e entrei dentro de uma casa vazia Aqui na minha cidade, tem algumas casas vazias E cidade pequena sempre diz que tem assombração Vivendo dentro de casa Os chamados fantasmas, perturbações Como alguns falam aqui na região Peguei uma câmera e fui de noite para uma casa Cheguei lá, fiquei lá por volta de uma hora, duas horas Rodando lá dentro E não peguei nada Simplesmente não vi Nem... Não consegui captar nada com a câmera Repeti o processo mais uns dois dias No terceiro dia Eu consegui ter uma gravação E foi algo que mexeu comigo Eu vi um espírito Que estava... Ele não andava, ele se arrastava no chão E isso mexeu muito comigo Até hoje tenho pesadelos com essa questão Gostaria de saber a sua opinião E gostaria de saber o que acha O que você acha de pessoas Que estão vindo a ir nesses locais Para estar fazendo uma caça a fantasmas Eu gosto de chamar de pesquisa paranormal Mas realmente é uma caça a fantasmas O que você pode me dizer a esse respeito E você teria coragem de fazer alguma coisa assim, meu irmão? Fica na paz, mais uma vez, repito Gosto muito dos seus programas Tá bom É... Meu irmão Da seguinte forma Eu não acho Aliás, deixa eu recomeçar Eu acredito Que uma pessoa que vai a um lugar desse Ele não tem nenhuma boa intenção Desculpe Ele está indo apenas por ego E visualização Ele está indo Querendo pegar alguma coisa Para poder ganhar dinheiro com aquilo Fazer uma visualização Ou até mesmo fama Além do dinheiro e da visualização Que é a fama Que vem com a fama E a visualização dos vídeos Seja no Youtube Ou em qualquer plataforma de stream Tendo isso em mente Você vai no lugar desses Só para ver que o sobrenatural já existe Não precisa Você pode fazer isso dentro da sua casa Você não precisa ir dentro de casa Que você acha que é mal assombrada Ir de noite Porque eventos paranormais Os quais são chamados assim Eles podem acontecer em qualquer horário Em qualquer casa Não precisa ser em determinada casa específica E fazer isso sem uma função Por exemplo Eu sei que tem algum irmão preso Dentro daquela casa Eu vou lá simplesmente para gravar Ele não vou Eu como bom bandista Eu iria lá pelo menos Para acender uma vela Para tentar arrancar ele dali Acender ele uma vela E estourar algumas coisas a mais lá E com o corpo Digamos assim Protegido Com o alho A guia Porque num lugar desse Você não é obrigatório Que tenha apenas um ou dois irmãos Que estão presos naquele local Mas podem ter coisas a mais Como pessoas que São dominantes naquele local E querem manter outros ali E se alimentam de energia Desses outros que eles estão sobre Estão mantendo sobre cativeiro E sobre carnados Que possam estar vindo ali E alimentá-los com energia medo Então não acho bacana Não acho legal Fazer esse tipo de processo Se eu tivesse que ir Seria para ajudar Não só para fazer uma gravação E tendo isso em mente Meu irmão Não fique com pesadelo não Se você viu um irmão Que estava se arrastando lá Que ele não estava nem andando Ele estava precisando De ajuda realmente Existem alguns irmãos Que estão tão densificados Estão tão machucados Vamos colocar assim Que tem dificuldade Para controlar o próprio corpo Do pretérico dele Ou seja A imagem que ele tem Dele mesmo Depois que ele desencarna É do pretérico E sendo assim Ele Conforme ele vai vivendo Dependendo da vivência dele Após o desencarne Esse corpo pode evoluir Ou pode estagnar E quando ele estagna Ele vai ter os mesmos processos De doenças Machucados Que um carnado tem Vivendo num local desse É muito provável Que ele esteja sentindo tudo isso E que realmente Ele precisa de ajuda E a partir do momento Que você conseguiu Ele ficou tão densificado Que você conseguiu Seria mais um socorro Do que Ah eu quero te assustar Porque alguém Que quer te assustar Se alimentar Da sua energia A medo Essa energia Que você pode fornecer Ele não vai aparecer Daquele jeito não Ele vai aparecer Digamos Com uma Com afeição No mínimo Mais agressiva Então meu irmão Não faça mais isso Realmente Para todos vocês Que fazem esse tipo de coisa Vão com a ideia De ajudar Se vocês forem Para tentar fazer uma filmagem Pelo menos leve uma vela E acenda Pedindo a iluminação De qualquer possível irmão Que esteja preso Aquele local Para Não ser apenas Visualização Mas sim Um auxílio Para Pessoas que talvez Vocês nem imaginem Que precisam Mas que na maioria dos casos Precisam sim Tá ok meus irmãos? Bom Eu agradeço a vocês Por terem acompanhado Até aqui Muito obrigado Por estarem comentando Muito obrigado Por estarem compartilhando Os vídeos Se vocês gostaram Do que foi falado aqui Mande a sua história Para que eu possa Dar uma opinião também Muita paz E muito axé Até o nosso próximo programa Muita paz 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 Muita paz